Música Atirei em um corpo estirado pelo chão Tinham mais de cinco corpos tão largados pelo chão Eu soltei mais cinco tiros em um corpo pelo chão Eu soltei tiros em um corpo no caixão Ele não é o Undertaker, mas será um homem morto Eu vejo sangue, vejo fumaça e vários buracos em seu corpo Uma poça pelo asfalto manchando a calçada Eu atirei em um cadáver e depois peguei a estrada Uma infeta safada escortejada não é muito O desejo é doentio e o sentimento é profundo O seu nublado dia lindo para se tirar a venda Eu atirei no corpo dela A banheira estava linda Nua, bela e despeita sabia que ia morrer Como cena de horror então iria aparecer Bem ao estilo Hitchcock Mais louco que pescicose Com uma arma atirando e perfurando tudo o que pode Eu got 666, corpos is in my cellar I'm moody like the weather With guns, which think they better But I kill them acapella Tear them into my base My homie JG got the weed And I got the blaze Coming straight out of hell Triple six cartel End of death, motherfucker I got you under my spell Break this torture, maximum pain Open the head and the fuck in your brain I'm a slash inside your meat My whole fucking name Sigh in hate, insane I'm the leader of this team It's really insane Enraged, want to see some creeper Bleed it out Unentig munition, ich malla Full clit for my club, triple nine Snuff, die Fotze, lassi leiden diese scheiß So burn the bitch down Let her die slow Snuff, fuck a bunta mortar With the micro cable And let her burn alive She will die slow Ha 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 We said you have defeated for your heart Don't stop, who's fast enough If you come stand up With the message for your kids And I can see this reason Die Stimmen im Kopf Die wollen es zu bringen Unser Krieg Thirt you up Der Fidde voller Haas Not stop Du sparst auch nachdem du kratzt Anla Bis zum letzten Projekt Die der Magazine Die Stimmen im Kopf Die es zu wollen Weck in Unser Krieg Die Stimmen im Kopf Die best Cambian Ist zu blablabla Der von Unser Krieg Ha 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 Okay So ha 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 B소 D maximum What is this? Obrigado.